É véspera de Natal e o Papai Piggy está tentando colocar a árvore de Natal no carro para decorar em casa. Peppa está ajudando. Nossa! Ah, Peppa? Que lindo! Temos muitos enfeites novos! Passarinho! Perfeito! Agora vamos para casa! Viva! Tchau! Todos estão muito animados para decorar a árvore. Bate o sino pequenino, sino de bem-vém. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Por que nós paramos, papai? Eu não sei se vamos conseguir passar pelo túnel com essa árvore. Vamos tentar ir devagar, Papai Piggy. Neve! Ah, não! Os pedaços da árvore estão caindo. Ah, eu acho que nós teremos que ir pelo caminho mais longo. Um beijo na Natal para todos. Um beijo na Natal para todos. Um beijo na Natal para todos. Um ano novo também. Por que o carro está pulando tanto? Papai Piggy, as árvores da estrada estão raspando na árvore do nosso carro. Eu acho que essa estrada sem árvores deve ser melhor. Nessa estrada não tem árvores, então o vento sopra levando os galhos. Ah, essa não. Toda a folhagem da árvore caiu pelo caminho. Mas precisamos de uma árvore para o Natal. Passarinho! George deu uma boa ideia para Peppa. Ainda podemos decorar a árvore e deixá-la bem divertida em Natalina. Essa é uma ideia maravilhosa, Peppa. Peppa e sua família começam a decorar seu novo modelo especial de árvore de Natal. Viva! Ela está linda! Esse pássaro também acha a árvore de Natal linda. Passarinho! Maravilhoso, Peppa! Agora os pássaros também podem ter um Natal. Os pássaros adoram a árvore de Natal. Todos adoram a árvore de Natal. O bebê Alexander e sua família vieram desejar Feliz Natal. Mas o bebê Alexander não está nada feliz. Por que o bebê Alexander está chorando? O Natal é divertido. Bom, esse é o primeiro Natal do bebê Alexander. Ele ainda não sabe como é divertido. Então tem que ser muito especial. Vou mostrar a ele todas as minhas coisas favoritas de Natal. Eu adoro a ceia de Natal. Tem cenouras, batatas, couve de Bruxelas. Não! Você deveria comer, não jogar. Vamos tentar outra coisa. Embrulhar presentes é muito divertido. Você pode colocar o laço em cima. Não! Precisamos embrulhar os presentes para que outras pessoas possam abri-los. O bebê Alexander acha que desembrulhar presentes é muito mais divertido do que embrulhá-los. Eu acho que o bebê Alexander não gosta nada do Natal. É sério? Mas ele está se divertindo com você o dia todo. Mas eu queria que fosse ainda mais especial para ele. Passar o Natal com a prima é ainda mais especial, Peppa. Mas ele está fazendo tudo errado. Alexander é apenas um bebê. Talvez você possa ensinar coisas simples que ele possa fazer. Natal para bebês? Ah! Eu tenho uma ideia. O bebê Alexander gosta de entregar os presentes de Natal. Obrigada, Alexander. Esse aqui é para a mamãe. Ele adora fazer artesanato de Natal. Muito bem, Alexander. E das músicas. Há de sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Viva! 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 Mas o que ele mais gosta é de passar o Natal com a Peppa. Agora vamos sempre lembrar do primeiro Natal do Alexander. Peppa está se divertindo muito brincando na neve com seus amigos. Está frio! Mas quanto mais brincam, mais eles ficam cobertos de neve fria. Ui! Olá, papai! Peppa, você está coberta de neve. Eu acho que é hora de entrar e se aquecer. Ou você vai virar um monstro de neve. Monstros de neve não existem, papai. Podemos jogar por mais cinco minutos. Por favor! Ah, tudo bem. Mais cinco minutos e... Minha nossa! Peppa e seus amigos se divertem na neve. Não estão nem um pouco preocupados em virar monstros de neve. Vamos jogar bolas de neve! Você nunca vai me pegar, Peppa! O que foi esse barulho? Parecia que era... Alguém aí viu meus óculos? Um monstro de neve! Rápido! Vamos nos esconder! Não! Vamos nos esconder aqui! Ufa! Acho que o monstro de neve não vai nos encontrar aqui. O monstro de neve os encontrou! Peppa, sou eu! Aquele não é o monstro de neve! É o papai Pig! Eu disse pra vocês que monstros de neve não existem! Vamos, papai! Vamos esquentar você e derreter toda essa neve! E também procure meus óculos pelo caminho. Seus óculos! Viva! Obrigado, Suzy! Papai Pig está muito feliz por estar de volta em casa no quentinho. Ele não é mais um monstro de neve. Todos estão se aquecendo com chocolate quente. Até monstros de neve gostam de chocolate quente. Splash! Splash! Dinossauro! Hoje Peppa e George estão ajudando a fazer o almoço de Natal. Estão dando banho nos legumes. Quê! Quê! É isso! Precisam dos brinquedos de banho. Com licencinha, legumes. Não foi bem isso que eu disse quando pedi para lavar os legumes. Eu já cozinhei as batatas. Será que você e o George poderiam amassá-las? Isso, isso! Tatas! Não é pra usar as mãos. Use isso. Tudo bem, papai. O que fazemos agora, mamãe Pig? Prontinho! Foram rápidos. Vocês fizeram um iglu de batata. Que divertido! Agora pode me ajudar a cobrir o bolo. É pra já, mamãe! Com um pouquinho de glacê verde. Mais algumas gotas de glacê branco. E parece que temos um ramo de visco. Vico! Viva! Nossa vez! Nossa vez! Aqui está, Peppa. Você faz as folhas. E George, você faz o... É assim? Bem, não exatamente. Mas isso é muito mais divertido. Está parecendo um boneco de neve. Neco de neve. A vovó e o vovô Pig chegaram para o almoço de Natal. Feliz Natal pra... Oh! Oh! Nossa! O almoço de Natal da Peppa e do George parece mais bagunçado do que a vovó Pig esperava. A Peppa e o George estão nos ajudando a fazer o almoço de Natal. Não é como nós faríamos normalmente. Não, mas é muito mais divertido. Peppa e sua família têm um adorável almoço de Natal juntos. Com muitas risadas. E algumas novas tradições divertidas também. Feliz Natal pra todo mundo! Feliz Natal! Nossa! Isso é tão molenga! Peppa e seus amigos vão brincar com muitos jogos hoje. Parece uma gelatina! Acertou! Ahá! Parece que é uma banana! Acertou de novo! Tem gosto de banana também! É a sua vez, Pedro! Mas eu não quero colocar a minha mão em uma coisa que seja pegajosa! Vai dar tudo certo! É pegajosa, mas é deliciosa! Uh! É frio! É feito de metal! Seria uma chave? É sim! Muito bem, Pedro! Viva! É uma chave para a nossa caixa especial misteriosa. Precisam encontrar mais duas para desvendar o prêmio. Como podemos encontrar mais, Madame Gazela? Em nosso próximo jogo, é claro! Essas são as pinhatas. Vocês têm que tirar as surpresas de dentro delas. Como fazemos isso? Destruindo elas com esses bastões de espuma! Viva! 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 Está cheia de neve! A minha também! Viva! 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 Entrei a segunda chave! Falta só mais uma chave! Eu adoro passar o presente! Eu também! Eu também! Oh! Oh! Achei que tinha ganhado! Essa música é muito longa! O que aconteceu? A música parou! Viva! Agora que Peppa e seus amigos encontraram as três chaves, é hora de descobrir o prêmio! Legal! Biscoitos de Natal! Você conseguiu, Peppa! Vocês todos conseguiram juntos, Pedro! Hoje a Peppa e sua família estiveram no supermercado! E fora do supermercado tem uma máquina de brinquedos! A Mandy Rato ganhou um brinquedo! Olha, mamãe! É um ioiô! Muito bem, Mandy! Peppa, Jordi, vocês gostariam de brincar na máquina de brinquedos? Sim, por favor! Como ela funciona, Dona Coelha? Você só precisa comprar uma ficha e colocar na máquina. Em seguida, uma bola rola lá de cima até a parte de baixo da máquina e essa bola tem um brinquedo surpresa dentro. Dinossauro! O Jordi gostaria de ganhar um dinossauro de brinquedo. Que divertido! Podem tentar uma vez cada um. Aqui estão as fichas. Ei! A ficha do Jordi fez a máquina se inteira e tocar a música. E uma bola começou a rolar até embaixo. Dinossauro! E o Jordi ganhou uma chave de fenda. Uma chave de fenda! É muito útil! Dinossauro! Não se preocupe, Jordi. Eu também vou tentar ganhar o dinossauro. Agora, a ficha da Peppa fez a máquina acender e uma bola diferente rolou até embaixo. A Peppa não ganhou o dinossauro, mas ela ganhou uns adesivos muito bonitinhos. Dinossauro! Que brinquedos mais lindos. Ah, não! Nosso sorvete está começando a derreter. Foi por pouco. Tem o palpite, Jordi, de que vai ganhar o dinossauro da próxima vez. Por favor, podemos tentar mais uma vez, mamãe? Por favor! Tá bom, crianças. Só mais uma vez. Viva! A Peppa e o Jordi puxaram a alavanca da máquina de brinquedos. Mas desta vez, nenhuma bola saiu. Que pena. Eu queria ver que brinquedo você ia ganhar. Tá tudo bem, mamãe Pig. Eu posso consertar. Só preciso mesmo encontrar minha chave de fenda. Não? Não? Chave de fenda! Ah! Obrigada, Jordi! Opa! A dona coelha mexeu demais na máquina. Agora, todas as bolas saíram. Eu vou colocar tudo de volta. Mas o Jordi merece um prêmio por me ajudar a consertar a máquina. Dinossauro! Obrigada, dona coelha. Isso é pra você. Todos adoraram a alavanca de brinquedos. E o Jordi ganhou um dinossauro. Muito legal, não é, Peppa? Papai! Viemos escolher sapatos para o Jordi, não pra você. Ah, é. Hoje o Jordi vai comprar sapatos novos. Olá, dona coelha. Precisamos de sapatos novos pro Jordi. Os sapatos do Jordi estão muito velhos. É, você está com sorte. A sapataria tem muitos sapatos. Encontraremos um par perfeito para o Jordi. Viva! Primeiro, precisamos medir seus pés. Coloque seu pé nesta régua, por favor. A dona coelha está medindo o pé do Jordi para encontrar sapatos do mesmo tamanho. Seus pés são muito pequenos. São muito pequenos porque o Jordi é um bebê. Não, Tchô! O Jordi disse que não é um bebê. Sigam-me! Nós colocamos todos os nossos sapatos muito pequenos bem aqui. De quais sapatos você gosta, Jordi? Sapatos! Esses são sapatos de boliche. O Jordi adora jogar boliche. E adora sapatos de boliche. Tem certeza de que quer esses sapatos, Jordi? Sapatos! Sapatos! Esses são sapatos de sapateado. Eles fazem muito barulho! O Jordi adora fazer barulho. Talvez faça barulho demais. Sapatos! Esses são sapatos de palhaço. O Jordi adora sapatos de palhaço. Eles são grandes demais. E o Jordi é pequeno demais. Sapatos! Sapatos! O Jordi experimentou muitos sapatos. Sapatos altos. Sapatos pequenos. E até sapatos bobos. Mas não escolheu nenhum deles. Sapatos! Dinoxauro! São chinelos, Jordi. Eles não são sapatos. Sapatos! Esses são iguais aos seus sapatos velhos. Sapatos! O Jordi quer sapatos novos que sejam como os seus sapatos velhos. Muito bem. Nós vamos levá-los, Dona Coelha. Dona Coelha? Ufa! Estão aqui embaixo! Sapatos! O Jordi amou seus sapatos novos. E ele adora a sapataria. Todos adoram a sapataria. Hoje, a Peppa e o Jordi estão ajudando o Papai Pig a arrumar umas caixas velhas. O que é isso, papai? Ah, essa é a minha velha e amiga câmera, Peppa. Eu aperto o botão, tiro uma fotografia. X! E ela imprime a foto. Olha! Estou vendo! Eu posso tentar, por favor? Ah! Digam X! X! Agora, a Peppa está tirando fotos com a câmera. Essa câmera é muito divertida! Câmela! Devirtam-se! Mas não tem muito papel fotográfico sobrando, então usem com sabedoria. O Jordi adora tirar muitas fotos. Minha nossa! Acabou o papel fotográfico, Peppa. Ah! Mas eu gosto tanto de tirar fotos. Hum! Por que nós não usamos a câmera do meu telefone? Podemos até brincar com os filtros nas fotos. Com a câmera do meu telefone do Papai Pig, o Jordi ganhou um bigode falso. Vamos, Jordi! Vamos tirar mais fotos! A Peppa e o Jordi estão se divertindo muito tirando fotos. Usando os filtros, a mamãe Pig ganhou uma coroa de flores. Diga a X! E o vovô Pig ganhou uma cartola muito bonita. A Peppa, o Jordi e o Papai Pig vão ao parque para tirar ainda mais fotos. Olá, senhor e senhora passarinho. Diga a X, senhor Toro! X! Mas que foto engraçada! O Papai Pig quer tirar uma foto com a Peppa e o Jordi perto dos patos. Diga um X, pessoal. Um, dois, três. X! A Peppa e o Jordi estão colando todas as fotos do dia no álbum de fotografias. Olha essa aqui, Jordi! Eba! Mas algumas fotos estão desfocadas. As fotos não precisam ser perfeitas. Elas só precisam nos lembrar de um lindo dia. Todos adoraram tirar fotos. E todos tiveram um lindo dia. Hoje, a Peppa e a sua família vieram a Londres para assistir Super Batata, o musical. Pessoal, é melhor irmos andando ou vamos perder o início do show. Ah, não! Nós vamos chegar lá molhados. Não se preocupe. Em vez disso, podemos ir de metrô. Oba! O trem do metrô é subterrâneo. E nunca chove no subsolo. E há um mapa colorido que mostra para onde vão todos os trens. Parece um espaguete. Então, nós estamos aqui e precisamos chegar aqui. Podemos pegar o trem azul primeiro e depois... Pegar o trem vermelho. Isso! Isso! Muito bem, Peppa! Lá vamos nós! Primeiro, a Peppa deve inserir o seu bilhete na catraca. Obrigada, robô do bilhete. Estou presa! Aguenta firme, Peppa. Eu ajudo você. Obrigada, Dona Coelha. Por aqui, Peppa. Sigam todos a faixa azul. Eu também estou preso. O trem está chegando à plataforma vindo de um túnel muito escuro. E o trem está muito, muito cheio. Por que todos estão correndo? Porque eles estão com pressa. Geralmente, todo mundo que anda de metrô tem pressa. Vamos lá. Cuidado onde pisam, hein? Olá, pessoal. Bem-vindos a bordo do trem azul. Cuidado com as portas. Segure-se, Peppa. O vagão do metrô balança bastante. À esquerda, vocês vão ver o subsolo. E à sua direita, vão ver ainda mais subsolo. Podem passar para o trem vermelho. O trem vermelho é o nosso. Cuidado com o vão, George. Segurem-se todos. Nós chegamos, nós chegamos. O show vai começar em alguns minutos. Vamos perder o início. Ah, não vão mesmo? Sigam-me. Vamos chegar ao Super Batata, o musical a tempo. O meu nome não é... Super Batata! Viva! Grande celebridade passando. Abra um caminho para a estrela. Obrigado. Sem autógrafos hoje. O Super Batata também está com pressa. Todos no metrô estão com pressa. Hoje, a Peppa e os seus amigos estão no parque. Eles vão começar uma corrida de patinete. O primeiro a chegar naquela árvore é o vencedor. Preparar? Apontar? Já! Minha roda caiu! Ah, não! Com licença, Sr. Touro. Você sabe como consertar o meu patinete, por favor? Oh, é claro que eu sei. Eu sei tudo sobre patinetes. Patinetes. O Sr. Touro não sabe tudo sobre patinetes. Isso não parece bom. Não se preocupe. Eu sou especialista em patinetes. O Papai Pig sim, entende tudo sobre patinetes. Tcharam! Oh, que ótimo! Quer correr de patinete com a gente, Sr. Touro? Ah, bem. O motivo de eu não entender sobre patinetes é... Porque eu nunca andei em nenhum antes. Mas é tão legal! É! E podemos ir muito mais rápido. E é muito melhor do que caminhar. Minha nossa! Falando assim, parece bem legal mesmo. Nós vamos te ensinar. É só colocar um pé no patinete e empurrar com o outro. Desse jeito. Hum, parece bem fácil. Lembre-se de empurrar para frente, Sr. Touro. Ei, olhem pra mim. Estou andando de patinete. Agora é só você girar o guidão. Quer dizer assim? É! O Sr. Touro está descendo uma colina e não sabe como parar. Eu não sei como parar! Você precisa usar o freio, Sr. Touro. Freio? Isso aqui? Minha nossa! Que divertido! Eu quero descer a colina de novo! Viva! 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 Andar de patinete é muito mais divertido do que caminhar. A Peppa e o Sr. Touro estão cansados depois de subir a colina. Subir uma colina é um pouco mais cansativo do que descer. Talvez eu devesse descer novamente. É uma boa ideia! O Sr. Touro adora andar de patinete. Todos adoram andar de patinete. Peppa e a sua família vão levar o bebê Alexander na roda gigante. Mas ele não está muito feliz. Que cheiro é esse! Que cheiro é o bebê Alexander. Ele precisa trocar de fralda. Mas estamos na frente da fila para a roda gigante. Eu acho melhor tudo estampar em um nariz. Mu! Essa roda gigante tem um cheiro terrível! Desculpe, Peppa, mas é o nosso trabalho cuidar do bebê Alexander. Se cuidarmos dele agora, podemos brincar depois. Sim, o bebê Alexander precisa da nossa ajuda. Esse é o espírito. Agora vamos procurar um trocador de fraldas. Ah! Assim é melhor! Não é aqui! Aqui também não! Definitivamente não é aqui! Aqui! Muito bem, Peppa! Nós encontramos o trocador de fraldas. Primeiro temos que tirar a fralda suja e jogar no lixo. Onde está o lixo? Está aqui, papai! Agora temos que lavar nossos bebês. É! Passar os creme. Opa! Desculpe, Peppa. Agora, finalmente, uma fralda limpa. Posso colocar a fralda, papai? Pode sim, Peppa. Pronto! Assim está melhor. Isso foi tão divertido! Eu nunca tinha trocado uma fralda antes. E você foi maravilhosa, Peppa. Mas você sabe o que é ainda mais divertido do que trocar uma fralda? A roda gigante! Hoje, a Peppa está brincando com seus blocos de montar. Opa! Opa! Cuidado, George! Essa cidade é bem pequenininha e você é um dinossauro gigante. Acho que eu tive uma ideia. Você quer brincar de gigante, George? O George está muito animado para brincar de gigante com a Peppa. Olá, senhor policial panda. É um dia magnífico, tranquilo e normal na brinquedolândia. E sem nenhum sinal de... Olá! Eu sou a gigante Peppa. De um gigante! Dois gigantes! A Peppa e o George estão brincando de ser gigantes. Num mundo de mentirinha feito de blocos de montar. Olá, passarinhos! Olá, nuvens! Olá, pessoal! A nossa bola está presa naquela árvore super alta. Nós podemos ajudar. Somos gigantes muito altos. Opa! Cuidado, George! Aqui está, Suzy! Viva! A gigante Peppa e o gigante George adoram ajudar seus amigos na brinquedolândia. Eles ajudam os passageiros a entrarem no ônibus. E ajudam os barcos a irem muito, muito rápido. Parem! Uh! Parem! É a ponte que você quebrou antes! Não se preocupe. Nós podemos consertar. A Peppa e o George são craques em blocos de montar. Eles consertaram a ponte de brinquedo rapidamente. Obrigado, gigante Peppa e gigante George. Parem! Parem! Ah, quer dizer... Vão! Viva! Viva! Oh, fominha! Também estou com fome. Na brinquedolândia, a comida é pequena demais para a gigante Peppa e o gigante George. Hora do jantar! Viva! Então, eles vão comer comida de verdade. Cuidado, George! Hoje, a Peppa e o George decidiram se fantasiar com as roupas da mamãe e do papai Piggy. Puxa! O que é que esses dois amigos estão fazendo em nosso quarto? Eu não sou adulta, não. Sou eu, a Peppa. E esse é o George. Bom, vocês dois estão lindos. Mas por que estão usando as nossas roupas? Queremos escolher nossas próprias roupas hoje. Uou! Olha, vocês dois parecem muito adultos. Mas eu acho que as nossas roupas são grandes demais para vocês. Pois é, elas são um pouco grandes demais. Uou! Essas roupas são muito melhores. A Peppa e o George decidiram usar suas próprias roupas. Agora, vocês precisam ter certeza de que escolheram as roupas certas para o clima. Hoje faz sol e muito calor. Acham que essas roupas são adequadas para um dia de sol? Não, são um pouco quentes demais. E um pouco pesadas demais também. A Peppa e o George encontram algumas roupas de verão para vestir. Assim é muito melhor. Agora, vocês também precisam escolher a roupa certa para o que vão fazer hoje. Nós vamos para a escolinha. Mas primeiro queremos pular em... Boças de loma! Boças! Essa não! A Peppa e o George não estão usando sapatos adequados para pular em boças de loma. Não, não. Devemos usar as botas, então? Eu acho que deveríamos usar as botas, então. Botas! Essa é uma ótima ideia. Lindos! Estão prontos para ir? Quase prontos! Eu só quero experimentar mais algumas coisinhas. Bom dia, crianças! Uau! Mas que roupas lindas estão vestindo, Peppa e George! Os dois escolheram tudo sozinhos. Estou vendo isso. Mas por que as botas? Se você quer pular em poças de lama, você precisa usar botas, madame Gazela. É claro. A Peppa e o George adoram pular em poças de lama. Mas que sorte a minha, vejam só. Eu trouxe minhas botas hoje também. Todos adoram... Ganhei! Peppa está jogando com seus amigos. Eu adoro jogar cartas. Eu sempre ganho. Eu não gosto de jogar cartas. Peppa gostaria muito de ganhar um jogo. Eu ganhei! Já sei! Que tal a gente jogar cobras e escadas? Opa! Cobras e escadas! Mas eu estava ganhando! Um, dois, três, quatro! Eu vou ganhar! Duas casas! Agora eu posso subir uma escada. Estou bem perto da linha de chegada. Agora é a sua vez, Rebeca! Ah, puxa! A Rebeca não vai ganhar se ela seguir a cobra. Ah, já sei! Vamos brincar de bolinha de gude. Adoro bolinha de gude! Bolinha de gude! Mas, poxa, eu ia ganhar! A minha bolinha rosa está ganhando! Já sei! Vamos encher um ninho do papagaio! Eu adoro encher um ninho do papagaio! Mas a minha bolinha está ganhando! Assim vai explodir! Eu não quero olhar! Já sei! Vamos jogar cartas outra vez! Ganhei! Cobras e escadas! Peppa e seus amigos gostam de trocar de jogo. Na verdade, eles gostam tanto de trocar de jogo que se esqueceram de quem está ganhando! Viva! 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 Mas quem ganhou, Peppa? Acho que todos nós ganhamos! Essa não, minha nossa! É, crianças! Acho que está na hora de um novo jogo chamado Hora da Arrumação! Uh! Viva! Hoje, a Peppa e o George vão fazer um piquenique com a vovó e o vovô Pig! Piquenique! Quase lá! É a primeira vez que a Peppa fica encarregada de preparar o piquenique! Está tudo bem, Peppa? Preciso levar todos os meus brinquedos para o piquenique! Mas eles não cabem aqui! Mas você precisa de todos os seus brinquedos? Ah, já sei! Que tal se eu levar só o Teddy, então? Dinossauro! E o dinossauro! Ótimo! Não teremos espaço para comida se levarmos todos os seus brinquedos! Que tipo de comida você gostaria de levar para o piquenique, Peppa? Ah! Vamos fazer espaguete! Eu adoro espaguete! Espaguete não é uma boa ideia para um piquenique! Que tal sanduíches? Eu adoro sanduíches também! Qual é o seu sanduíche favorito, Peppa? Geleia! A Peppa, o George e o vovô Pig estão fazendo sanduíches de geleia! Será que precisaremos de mais alguma coisa para o piquenique? Ah! Vamos precisar de uma toalha de piquenique fofinha! Pode conseguir uma, vovô? É pra já, Peppa! Ah! Ah, não! Fazer sanduíches de geleia causa muita bagunça! E limpar a bagunça causa uma bagunça ainda maior! Não se preocupem! É impossível fazer sanduíche de geleia sem se lambuzar um pouco! Os sanduíches da Peppa são em forma de triângulo! Tcharam! E os do George em forma de dinossauros! Rar! Peguei a toalha! Precisamos de mais alguma coisa, Peppa? Precisamos de copos para o suco de laranja! Muito bem, Peppa! Parece que estamos prontos para ir! Isso vai ser muito divertido! Ah, não! Está chovendo! Não é divertido fazer piquenique na chuva! Minha nossa! Acho que nosso piquenique ao ar livre vai ter que esperar, Peppa! Mas então nós podemos fazer um piquenique dentro de casa! Oba! A Peppa montou o piquenique dentro de casa! Agora podemos fazer um piquenique mesmo quando está chovendo! E com todos os meus brinquedos! Piquenique! Todos adoraram o piquenique da Peppa! E a Peppa adorou preparar o piquenique! Hoje, a Peppa e a sua família estão visitando o Jardim Botânico! Este aqui é muito... Muito alto! Este cheiro é delicioso! Olha! E aquela ali está na cabeça do papai! Venham todos conhecer o magnífico labirinto! Entrem, se tiverem coragem! O que é isso, Dona Coelha? Este é um labirinto de cerca-viva muito complicado! É um caminho longo e misterioso com muitas voltas e reviravoltas! Vocês vão ter que encontrar uma grande fonte bem no centro! A Peppa e o Jorge gostam da ideia de um labirinto muito complicado! Eu sou especialista em labirinto e sabiam? Eu quase nunca me perco! Boa sorte! Vamos lá! Viva! A Peppa e a Peppa e a sua família começaram a percorrer o labirinto! É muito misterioso! É muito misterioso! Todos estão se divertindo muito! Não temos pra onde ir! Ah, não! Teremos que voltar e tentar outro caminho, Papai Pig! Papai Pig? Aqui em cima, Mamãe Pig! Jorge e eu acabamos pegando o caminho errado! Opa! Podemos nos encontrar na fonte no centro do labirinto! Boa ideia! Eu vou chegar primeiro! Olha, Mamãe! Mais flores altas! E pequeninas! A Peppa e a Mamãe Pig estão se divertindo muito no labirinto! Mas o Papai Pig e o Jorge estão meio perdidos! Não se preocupe, George! Nós vamos conseguir! Não é hora de desistir! Ah! Olá, George! A fonte fica por ali! No caminho das grandes flores bonitas! Viva! Lá vamos nós! Todos chegaram finalmente ao centro do labirinto! Viva! Muito bem! Vocês terminaram a primeira parte do labirinto muito rápido! E qual é a segunda parte? Encontrar o caminho de volta, é claro! A Peppa e a sua família adoraram caminhar pelo labirinto complicado! E eles vão adorar encontrar o caminho de volta também! Mua! Hoje, Peppa e sua família foram fazer compras no supermercado! Tchau, supermercado! Tchau, supermercado! Aquilo é um robô? Não, Peppa! É uma máquina de vendas! Nós colocamos dinheiro para comprar o que tem lá dentro! Podemos comprar alguma coisa do robô, por favor? Tudo bem! Cada um de nós pode escolher uma coisa! Um mimo especial! É! A Peppa está muito animada para comprar alguma coisa da máquina robô! Aqui está, Peppa! Adeus, moeda! Agora, pressione o botão correspondente ao que você gostaria! Eu gostaria... De um suco de laranja! Aqui está! Viva! Delicioso! Quinoxauro! O George achou um biscoito com formato de dinossauro! Sua vez, George! Agora, pressione o botão com a foto do dinossauro! Quinoxauro! Uau! Eu acho que eu vou querer aquela bebida! Essa não! Ficou presa! A bebida do Papai Pig está presa em um sanduíche! O sanduíche está no caminho! Sanduíche malvado! Nós vamos comprar o sanduíche também! Então a bebida com certeza vai cair junto! Opa! Está preso de novo! Abacaxi malvado! Ah! Compraremos isso também! Está preso de novo! De novo! A bebida finalmente caiu até a parte de baixo! Maravilha! Finalmente posso tomar a minha bebida! Ah, não! O gás fez a bebida espirrar! Pobre papai! Por que não escolhe outra coisa da máquina de vendas? Boa ideia! A máquina de vendas está vazia! É porque compramos tudo o que tinha dela! Peppa e Remeca Coelho estão construindo um castelo de almofadas hoje! Cuidado! Você pode cair no castelo! Quase! Conseguimos! Nós conseguimos! Agora precisamos decorar lá dentro! Acho que está faltando alguma coisa! Ah! Coisas para comer! Mamãe! Mas que belo castelo de almofadas! Podemos comer alguma coisa, por favor? É claro! Eu volto já! Não saiam daí, hein? Vamos fingir que o castelo é bem grande por dentro! Vamos fingir que o chão balança como em um castelo pula-pula! É tão macio! Ai, não! A bola quecou lá pra fora! Vamos pulando atrás dela! Esse chão é tão verde! Vamos fingir que é grudento! Mas a bola não está aqui! Será que ela está lá? Esse quarto é azul! Então vamos fingir que... É frio! Lá está a bola! Viva! Vamos sair logo daqui! De que lado nós entramos? Peppa! Onde você está? Estamos perdidas no castelo de almofadas! Eu vou te pegar, hein? Não, mamãe! O castelo não foi construído para adultos! Eu consigo caber em qualquer lugar! Mamãe Pig está entalada! Mamãe Pig está entalada! Mamãe, você está desmontando o castelo! Desculpe! Nossa! Toda essa brincadeira me deixou ainda mais faminta! Ainda bem que eu trouxe comida pra vocês! Agora só precisamos encontrá-la embaixo das almofadas! Hoje a Peppa e a sua família estão brincando no parque! Muito bem! Você conseguiu muitos pontos! Isso porque a Peppa e eu somos especialistas em todos esses jogos! Veja quantos cupons, Peppa! Se você juntar muitos cupons, você poderá trocá-los por um grande prêmio! Nossa! Um prêmio! Nossa! Quantos cupons! Podemos jogar este jogo agora? É claro que sim, Peppa! A mamãe Pig está mostrando a Peppa como martelar as cenouras! Ela bate com o martelo nas cenouras sempre que elas aparecem! Pou! 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 Vocês dois gostariam de tentar? Sim! Por favor! Pou! É! Pou! 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 Mais cupons! Isso significa que podemos ganhar um prêmio realmente grande, papai! Papai? O Papai Pig está jogando um jogo de dança! O Papai Pig adora dançar! Eu sou um grande especialista em dança! Sabiam? Sua vez, Peppa! Opa! 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 Foi divertido! Mas existe algum jogo que podemos jogar todos juntos? Eu sei exatamente qual é! A Peppa e a sua família estão jogando um jogo de balão! Quem estourar o balão com água primeiro ganha! Conseguimos muitos pontos? Sim! Vocês conseguiram tantos pontos que ganharam um grande prêmio! Agora vocês podem trocar todos os seus cupons por um prêmio incrível! Viva! Vamos lá! Oi, Peppa! Como vai? Aqui estão os nossos cupons! Podemos receber o nosso prêmio? Mas é claro! Com todos esses cupons, você pode ganhar um maravilhoso, extraordinário e único lápis! Oba! Um lápis! A Peppa adora ganhar muitos cupons com sua família no parque! E a Peppa também adorou o seu lápis novo! É hora de dormir! Mas o George não está dormindo! Nem a Peppa ou o Papai Pig! E agora? Nós já lemos todas as histórias para dormir que nós temos! Há um livro que nós ainda não lemos! Eu estava guardando ele para uma emergência! Uma história muito longa e muito chata para ajudar os porquinhos sonolentos a dormir? É isso aí! Essa é uma história muito longa e muito chata para ajudar os porquinhos sonolentos a dormir! Há um livro que eu já disse! Há um livro que eu já disse! Há um livro que eu já disse! Um livro que eu disse! Que história! Era uma vez uma grande heroína chamada... Super Peppa! Ah! Sim! A Super Peppa! Ela passava os dias ajudando as pessoas do bairro! Tchau! Uh oh! Uh oh! Até que um dia, ela ouviu falar de um gigante saltitante que não parava de sacudir a cidade. O gigante não para de pular! Vou ajudar você! A Super Peppa achou o gigante saltitante. Dinossauro! Oh, sim, George! O dinossauro saltitante! A Super Peppa tentou de tudo para impedir que o dinossauro saltitante saltasse. Ela pediu a ele muito educadamente? Isso! Com licença! Senhor dinossauro, senhor! Com licença! Eles tentaram uma canção de ninho. Essa canção vai ajudá-la a dormir. É tão relaxante! Mas a canção só deu mais energia ao dinossauro saltitante. A Super Peppa tentou fazer o dinossauro saltitante tomar um banho morno. Eita! Ela o vestiu com um pijama bem confortável. Ela até tentou contar as estrelas. Um, dois, três, quatro, cinco... Foi tudo o que nós fizemos! Não tem mais nada para tentar! A história para dormir ajudou o George a adormecer. Viva! Obrigado pela ajuda, Eva. Bons sonhos! Obrigada, papai, mas... Agora eu perdi o sono. Você pode terminar a história? Eita, poste!